Os melhores lançamentos de funk o tempo inteiro Segura que é o Ferribeiro Ô novinha, safadinha, quer ser minha Então faz a malícia, mulher tu senta na pica Vem, rebola e desliza, faz o jeito que me instiga Mostra que diferencia, que tu é mais que uma menina Aposto que tu adivinha, a maneira que me excita Dá uma sentada propícia Rebola e trava, trava na medida Senta desse jeito, maneiro que me fascina Faz que eu gosto de ver, me faz enlouquecer É treinada, tem o poder de proporcionar prazer Tem o diferencial, quando rebola no pau Paz estava no grau, de um jeito magistral Segue o seu procedimento, esganja no talento Mostra o teu movimento, que na sorte é agrebento O bumbum sabe conduzir, faz teu queixo cair Sem precisar se despir, pra ela usar se divertir Ela é extravagante, seu sorriso alucinante Seu rebolado constante, muda qualquer semblante Gosta de chamar atenção, rebolando o bundão Só Nogueira na produção, ela não para não Por novinha, safadinha, quer ser minha Então faz a malícia, mulher tu senta na pica Vem, rebola e desliza, faz o jeito que me instiga Mostra que diferencia, que tu é mais que uma menina Aposto que tu adivinha, a maneira que me excita Dá uma sentada propícia Rebola e trava, trava na medida Senta desse jeito, maneiro que me fascina Faz que eu gosto de ver, me faz enlouquecer É treinada, tem o poder, de proporcionar prazer Tem o diferencial, quando rebola no pau Faz que estava no grau, de um jeito magistral Segue o seu procedimento, esbanjando o talento Mostra o teu movimento, que na sorte é agrebento O bumbum sabe conduzir, faz teu queixo cair Sem precisar se despir, pra ela usar se divertir Ela é extravagante, seu sorriso alucinante Seu rebolado constante, muda qualquer semblante Gosta de chamar atenção, rebolando o bundão Só Nogueira na produção, ela não para não Tad gramatia, suscríbete, commandments e na história No кров Tad gramatia, diplomaco, sexualista Tad bleu Tad gramatia Tad grossa Tad gramatia Tad gramatia Ah